Ok, eu tive mais um veículo em recuperar pela equipe Corpus, a líder em recuperação de veículos, a empresa que mais recupera veículos em todo o Nordeste, mais uma recuperação com êxito. Desta vez essa moto, ela foi tomada de assalto por dois elementos armados, mais precisamente na Avenida Santos Dumont, e foi recuperada aqui no bairro de Fátima, na rua João Lobo Filho, ressaltando o apoio do guerreiro da Corpus 05 e 07. Mesmo na madrugada, a Corpus Segurança recupera o seu veículo com sucesso. Corpus Segurança, quem tem, está seguro.